Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel. Quer saber como participar do sorteio? Arresta pra cima! Sai daí, molecada. Caralho, freio tá com um bala. Tem que dar uma lavada aqui, tá por aqui. Alto, hein, mano? Né? Tô acostumado com... Mano, o meu cê entra no bagulho e cê fica no chão, mano. Uma porreta. Ih, chegou já. Vou até comprar uma rifinha, olha que eu ganho isso aqui. Ô, de verdade, mano. Então, cuzão, cê é louco, minha família... Tem uns caras aqui que é foda. Quando eu fui gravar o clipe aqui na Quebrada aqui com a outra BM, eu vim tirar umas fotos aqui, mano. Os caras chamou a polícia, falou que eu tinha roubado a BM. Olha, mano. E o pior, mano. Pode parar aqui que a gente filma daqui pra lá e... Salve, família. Cante aqui. Sábado agora eu vou estar presente na Batalha BDA. Certo, mano? Esquenta 5 anos. E é o seguinte, mano. Vai estar rolando premiação de 10K, PC Gamer, iPhone 12. E quer saber como ganhar esse jipão aqui, mano? Só arrastar pra cima. Cante no capítulo, rime e respira com calma Pensando com a rima que vem da alma Recebi de Itabala e eu sei quem tá na mira Tá tranquilo? Você tá ligado, mano? Pode pá, que rima o moleque consome Sei quem tá na mira e dessa vez isso daqui não é o Arzone Lógico que não, você tá ligado, mano? Se tem inimigo chegando na O Eu não vou ter dor Se colar na batalha há 5 anos, mano Eu vou fazer aquilo que eu sempre faço Sabe, mano, que eu não sou cabaço Vou mandar minhas melhores punchlines dentro do compasso Que eu mesmo invento Sabe, mano, eu tenho que estar atento É por isso que eu não me contento com qualquer rima, mano Quero deixar meu nível acima, pode pá Tô elaborando sobre a batalha da BDA Tô até pensando, você tá ligado? Não vou estar me ausentando Sobre esse Jeep Renegade Eu vou morrer negando o que eu não quero Mas eu quero, você tá ligado? Sim É por isso que eu vou levando o meu verso Do começo ao fim Pô, tô ansioso com várias fitas Você sabe, mano, que agora nesse vídeo eu faço um estrago Você tá ligado que eu não paro Mire e disparo, tô com vontade de dar um estrago Mas tô quase parando igual vocês É que isso pra mim é impossível Porque eu penso em fumar desde as 6 da manhã Você tá ligado, mano, que amanhã Às 6 eu vou tá pensando também, né? Ao mesmo tempo enquanto eu dou um troca Vou tentar atropelar ela de novo, não, eu tô brincando Você tá ligado, com a guitarra eu tô improvisando Pode ter certeza que rima com muita clareza Eu só tô brincando de free, oh Passo a visão, isso daqui é improvisação Você tá ligado, eu sou um brincalhão Mas você sabe que já já vou tá ali No vovôzão resolvendo vários B.O. Você tá ligado, meu mano, então pode pá Pronto pra batalha da B.D.A. Vou passar no bovôzão, mas não é pra tricotar Você tá ligado, mano? Se pá é pra pilotar Esse verso é por isso, mano, que Vou agora, eu vou arrotar como se eu tivesse passando mal Esse verso que é anormal Cante rimando, é tipo Slade, mano Pode pá que seu saco, minha rima é letal E que tal ler um pouco mais pra Relaborar aquilo que vai me deixar bem capaz Que vai me deixar bem sagaz Faz um tempo até que eu não faço isso aqui Muito menos dirigindo Você tá ligado, mano, que ao mesmo tempo eu tô Treinando meu QI É isso, o beat tá acabando, mano Pode ter certeza que eu não vou dar pra lá E não vou me abalar B.D.A. esquenta 5 anos Nós nos vemos lá